Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex Roupa decotada, mal intencionada, as vinte e duas ela sai de casa As vinte e três, ela já tá na balada, as zero, olha elas, as zero duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, não querendo tirar sua roupa, o seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro, com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro, com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor, você pode encontrar alguém pior, mas oito gosta, você só encontra uma vez E as vinte e três, ela já tá na balada, as zero horas elas, as zero duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, não querendo tirar sua roupa, o seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro, com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro, com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar e voltou arrasada Chama na porta papai, vem que vem representando a vaqueirama do Brasil Eu nunca pensei que eu ia encontrar o amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar e além de linda ela é vagueira A gente se ama, nós não tem besteira, nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr, já tem uma batisteira, vaqueirona da porra, minha dupla perfeita Estoradinho da mídia, o brabo dos paridões Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você, eu e você, eu e você, eu e você Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você, eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar o amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar e além de linda ela é vagueira A gente se ama, nós não tem besteira, nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr, já tem uma batisteira, vaqueirona da porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você, eu e você, eu e você Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você, eu e você, eu e você Até parece que você tá bem Postando coisas que não te convém Pra esconder o choro no olho Mas quem vê histórias não vê sentimento Quem vê até pensa que não tá sofrendo Força a superação te dá engajamento Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas porque eu não quero voltar pra você Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas porque eu não quero voltar pra você Até parece que você tá bem Postando coisas que não te convém Pra esconder o choro no olho Mas quem vê histórias não vê sentimento Quem vê até pensa que não tá sofrendo Força a superação te dá engajamento Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas porque eu não quero voltar pra você E seu mundo não dá voltas porque eu não quero voltar pra você E seu mundo não dá voltas porque eu não quero voltar pra você Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha colorida e copa Altas agendas de voltar pro cima Aqui tá bem melhor sozinha Mas me atingir é o foco E pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha colorida e copa Altas agendas de voltar pro cima Aqui tá bem melhor sozinha Mas me atingir é o foco E pouco força, pouco chora, muito esquece É isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Em pedaços de mim, em camas variadas E amores mal vividos Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Seu sorte esqueça sim Anestesiado Eita! Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Seu sorte esqueça sim Anestesiado 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 Como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Seu sorte esqueça sim Anestesiado 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 Dêvio Novaes O Boizinho Tava de boa que sozinho eu já tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez acreditei que a gente ia pra frente Suas mentiras tava tão diferente Mas como de costume, só me usou pra causar ciúme Só mentiu, me iludiu, me enganou, me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Só mentiu, me iludiu, me enganou, me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Tava de boa aqui sozinho, eu já tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez acreditei que a gente ia pra frente Suas mentiras estavam tão diferentes Mas como de costume, só me usou pra causar ciúme Só mentiu, me iludiu, me enganou, me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Só mentiu, me iludiu, me enganou, me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Estouradinho da mídia Estouradinho da mídia Estouradinho da mídia Estouradinho da mídia Cabelo preto, chapéu e bota Outro jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre, vaquejada, dança, corre, tô, André Maravilhosa Bonita e cheirosa Poucoca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Poucoca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Poucoca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Poucoca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Essa canção aqui é pra maltratar o coração do pião Diretamente do rebanho do sair rodado Te entreguei minha vida Confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mais uma vez que ver a cara Você me demonstrou sem mulher de momento Mergando e ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque Achiu assim Mentiu pra mim Prometer o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Venha me tira Estampada em tua cara Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou sem mulher de momento Me engordou e ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque Achiu assim Mentiu pra mim Me prometeu Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Venha me tira Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Pa, pa, pa Pa, 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 ximeis Por quê? Porque Agiu Assim Mentiu Pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Venha me tira Estampada em tua cara Diretamente De Itabana, Segipe Terra do Caminhoneiro Pra todo o Brasil Todo mundo já teve casa sem nome Que mal sabemos Cês são africadas ou namoro Eu sei que tá no começo Se quer conduzir eu deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Estou me escondido Vamos deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com o seu namoro Com o seu namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Sem comparação Cê chega perto e o seu namoro Cê chega perto e o seu namoro é a primeira sensação Conta pra todo mundo O seu namoro é a primeira sensação Cê chega perto e o seu namoro é a primeira sensação Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Essa é a música do momento Na pegada em tu, boizinho Cê cê não tá sofrendo no seu relacionamento Cê já sofreu com o pregão do boizinho, velho Vai Pode me contar quais são seus meus sonhos, vertiches, desejos Podemos fazer milhões de plantas, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo inteiro Posso te escrever nas minhas letras, volemas Viciar em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Viciar em ação Se eu te conheço bem Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Matendo suspense no que sente o coração E pode me contar quais são seus meus sonhos, vertiches, desejos Pode nos fazer milhões de plantas, meu amor Mas isso deixa pra depois Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo inteiro Posso te escrever nas minhas letras, volemas Viciar em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em drama ou traumas Resultaria em dramas ou traumas Viciar em ação Se eu te conheço bem Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Matendo suspense no que sente o coração Que pegada é essa aí, né? Não há cachaça Desce uma quarenta e três aí, né? Eu quero ficar vivo, vai Chegou, chegou A farra do vaqueiro Curtindo com amor Horró e piseiro Chegou, 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 chegou Vaqueiro pode ser bruto, mas sabe fazer amor Depois da vaquejada com certeza tem piseiro Pra comemorar a vitória desse vaqueiro Derruba o boi na faixa e cheia o bocho de grana Agora vai derrubar uma novinha na conta Vaqueiro não se prende, que gosta de condição Já escolheu a novinha que chamou sua atenção E o resto da noite vai gastar o seu dinheiro Fazendo amor com as novinhas no piseiro Chegou, chegou A farra do vaqueiro Curtindo com amor Horró e piseiro Chegou, 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 chegou Vaqueiro pode ser bruto, mas sabe fazer amor A farra do vaqueiro Vai ficar conhecida Vai revirar a tradição A farra do vaqueiro Chegou, chegou A farra do vaqueiro Curtindo com amor Horró e piseiro Chegou, 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 chegou Vaqueiro é bruto, mas sabe fazer amor Oh, 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 oh folha Oh, 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 oh jour E afra Curtindo com amor Horró e piseiro Chegou, 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 chegou Vaqueiro é bruto, mas sabe fazer amor Depois da vaquejada com certeza tem piseiro Pra comemorar a vitória desse vaqueiro Derruba o boi na faixa, enche o bucho de grana Vai derrubar uma novinha na cama Vaqueiro não se prende que gosta de curtição Já escolheu a novinha que chamou sua atenção E o resto da noite vai gastar o seu dinheiro Fazendo o amor com as novinhas do piseiro Chegou, chegou A farra do vaqueiro, curtir o bom amor Forró e piseiro, chegou, 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 chegou Vaqueiro é bruto, mas sabe fazer amor A farra do vaqueiro vai ficar conhecida Nas redes sociais e também na mídia Quero ver começar no Brasil inteiro Vai virar tradição A farra do vaqueiro, chegou, chegou A farra do vaqueiro, curtir o bom amor Forró e piseiro, chegou, 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 chegou Aquilo é bruto, mas sabe fazer amor Paredinha, capitão, valentino Pungi do cavaco Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém, que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Dez pedra de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral Extinco o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Cê deu moral Extinco o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Sucesso Zé Neto e Cristiano Papagaio CD Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém, que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedra de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral Extinco o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Extinco o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Extinco o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Extinco o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Estouradinho da mídia O carro dos paridões Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o cador Sabado, o pau quebrou Hoje nós volta apegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Cheirão na praça e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós tomando cano e tira gosto contra o cinto Farra na cidade é bom Trai a praga de balada Vaquejada, é vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada é vaquejada Farra na cidade é bom Trai a praga de balada Mas a queijada é vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o cador Sabado, o pau quebrou É o HC pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Cheirão na praça e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós tomando cano e tira gosto contra o cinto Farra na cidade é bom Trai a praga de balada Mas a queijada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas a queijada é vaquejada Farra na cidade é bom Trai a praga de balada Mas a queijada é vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada é vaquejada Agora tá passando o rabo e o oitinho Estou Mas a queijada é o casal Mas a queijada é o casal